Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Fire Death Frontier, no nosso 19º episódio, o episódio passado foi um episódio bônus, não rolou o episódio passado, passemos uma borracha nele, mas não tem jeito, cara, quando acontece esse tipo de coisa, como eu falei no episódio passado, tem que bater no peito e encarar. Atualmente estamos ali com 830 de população, deu uma recuperada aí na população, estou no ano 70, provavelmente é um ano de ataque, eu tive um ataque aí acho que no ano 66 ou 67, não foi no 67 mesmo, então provável que no 70 tenha um ataque de novo, eu meio que, aqui, né, vocês perceberam que eu peguei a manha dos ataques né, então tá bem tranquilo para eu ganhar dinheiro e comprar as coisas, por falar em comprar coisas, deixa eu sair aqui do modo de câmera, eu já estou produzindo minha própria medicina né, gato escaldado vocês estão ligados né, então já estou produzindo minha medicina, comprei uma cacetada de raízes medicinais do último comercial, acho que inclusive ele tá até aqui ainda, cadê ele, aqui ó, vamos ver, foi ele mesmo, aqui ó, comprei 270, acho que foi 280 na verdade, aquela já gastou algumas, mas eu preciso agora de salgueiro né, esse filho da mãe não tinha salgueiro, eu tô com uma boa quantidade de farinha guardada e pão também, então isso significa que a minha produção de farinha tá extrapolada né, mas a minha produção, produção, vamos ver como é que tá os grãos aqui, 8 mil, não, 6 mil, 900, então gastou 1k de grão aí da última vez que eu olhei para agora né, mas o meu problema atual mesmo é madeira tá, a minha madeira tá caindo demais e tá começando a ficar muito longe para ir buscar essa madeira e como eu falei alguns episódios atrás, eu tô achando que vai dar ruim na madeira essa série né, eu vou ter que eu vou ter que abusar aí das mecânicas do jogo né, eu vou ter que meter madeira 1 de gold e depois cortar né, eu tô ainda cortando madeira do mapa tá, eu tô predador avistado mano ó, não vai atirar não as torres? Opa, como não? Como não? Toma, toma, vai vagabundo, isso vai, bate aí no portão, é, o único problema é quando morre para ataque militar não dá para pegar a carcaça né, eu acho, não tá aqui a carcaça, só que não vem nenhum caçador pegar a não ser que eu coloque ele manualmente, mas tudo bem, carcaça de urso, isso não é mais um problema para mim tá, eu não me preocupo mais com esse tipo de coisa, a minha única preocupação atual no jogo é única e exclusiva o comerciante trazer o que eu preciso comprar tá, no caso no momento é pedra, muita pedra, muita pedra mesmo tá, o que que eu tô começando a fazer? Eu tô começando a distribuir os edifícios produtos de decoração, é, nas bordas tá, porque eu vou tentar, se, se, é que assim, é, é como eu falei né, se a madeira não der conta, nesse caso a madeira do, do mapa não der conta, eu vou, eu vou fazer o, o esqueminha de plantar a árvore e colher né, eu ainda tô pegando a árvore no mapa tá, tá baixando ali vertinosamente, mas eu ainda tô fazendo isso, não sei até quando, é, mas a minha ideia aqui talvez seja todas as casas né, nível 4 e população máxima agora né, talvez seja esse aqui o novo, o novo objetivo da série, para a gente ver se se dá né, dá, dá né, vai demorar um pouquinho, mas dá sim, dá para fazer. Ó, atualmente eu estou com todos os quartéis cheios né, todos os quartéis estão cheios, eu tenho 80 de população, é que eu não posso ficar botando muito soldado né, nos quartéis, que eles não ficam sem gente disponível para construir e para trabalhar né, então por isso que eu não posso sair metendo gente, mas assim, eu poderia pagar mais soldado sim, tá, eu tô com uma venda de itens de luxo ali de 1k ó, então eu tô ganhando muita grana no mercado vendendo itens de luxo, aí você me pergunta, Marcelo, adiantou alguma coisa tirar o sabão do mercado? Putz, não sei mano, não consegui definir, me parece que não, me parece que não, tá, mas também é muito difícil manter a produção de sabão mano, muito difícil mesmo, o sebo é complicadíssimo, nossa como é complicado esse sebo aí, acho que vai ter que ser mudado essa receita do sabão né, quando a base é pequena ok né, mas putz, a base desse tamanho aqui manter sabão e sapato tá mano, tá muito difícil, tá muito difícil, mas vamos ver né, então aí como eu tava falando né, eu já estou na busca desesperada pela pedra né, então os aldeões estão espalhados pelo mapa né, indo atrás, olha o arregaço que eu fiz nesse mapa bicho, você tá maluco, ó tá vendo aqui já não tem mais nada de pedra nem árvore praticamente ó, essa parte aqui debaixo, na verdade acho que eu poderia até pegar essa árvore já aqui né, colocar aqui ó, é, pedras e árvores, dessa forma e a gente faz isso aqui ó, ué, não consigo? Alô? Travou? Oxi, o jogo deu uma... Ih, não tô conseguindo definir mais a área de corte, agora bugou bonito, ou então não tá mostrando né, peraí, deixa eu ver aqui, é, não tô mais conseguindo arrastar não, deixa eu ver se só não tá mostrando a linha verde, é, só não tá mostrando, tá beleza, é só visual só, então tá acontecendo sim ó, aí boa, ó, aqui nem tem árvore ó, aqui é só arbusto, essa área aqui é só arbusto, nem tem árvore mais, é, 337 de árvores, é, é o que eu falei, provavelmente vai ter que rolar aqui um, né, um abusinho de mecânica aí, vou tentar cortar essas árvores que estão dentro da cidade ainda, às vezes aparece alguma aqui dentro, aqui ó, isso aqui é tudo árvore que dá pra cortar ó, venha, 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 a muralha tá sendo construída bem na manhinha, mas ela tá acontecendo, tá? Olha lá, aqui em cima aqui não tinha praticamente nada construído no episódio passado, agora tem, isso, né, me, me deixou claro, tá, isso me deixou claro que faz toda a diferença a distância que o recurso tá pra ele ser entregue, tá, porque, o que que tá acontecendo? Por que que eles começaram a construir essa muralha agora, né, depois de tanto tempo? Porque eu comecei a pegar pedra aqui na parte de cima, então o que acontece? A pedra tá ficando no chão, os construtores vêm até aqui, pegam a pedra e já entrega aqui pra fazer a construção, e aí quem é obrigado a fazer a construção vem e faz, é uma questão de entrega de recursos pra fazer a construção da muralha, tá, não é de trabalhadores disponíveis, O problema é que os trabalhadores, eles estão entregando quando tá próximo, é, aparentemente todas as minhas torres já estão upadas, se alguma não tiver no nível 2 é porque, é porque eu esqueci de clicar pra dar o upgrade, então eu tenho que esperar agora ter pelo menos 25 de pedra disponível, é, as minhas fazendas todas estão muito bem de fertilidade, diga-se de passagem, né, deixa eu ver se tem mais alguma aqui, eu, mano, o adubo, O adubo é o seu melhor aliado nesse jogo em relação às fazendas, tá, nunca esqueça de adubar o seu solo, né, tente ficar ali, permanecer num, num rate ali de pelo menos ali, é, deixar upando a fertilidade um, um ponto pelo menos, né, evita, ou então, é, neutro, né, deixa neutro ali a, a sua fazenda em termos de fertilidade, né, é, evita deixar negativo, Mas caso você deixe negativo e você garanta que sempre vai ter uma entrega de, de fertilização todo ano, aí é tranquilo, tá, aí é, acho que dá pra, acho que dá pra ser menos 3 até, se você garantir que naquela fazenda você vai entregar até, ó, desculpa, se você garantir que naquela fazenda você vai entregar um de, de fertilização todo ano, Acho que você pode deixar até menos 3, eu, vamos ver, vamos ver se antes de, de lançar a próxima série eu faça um guia sobre as fazendas no jogo, né, porque Atualmente aí eu já tô, já tô bem calejado já com as fazendas desse jogo, né, eu já enxerguei por trás do véu, né, eu já vi tudo que poderia ser visto Então ficou, é bem legal o esquema das fazendas, pode melhorar muito com relação a colheita principalmente, né, mas tá legal Ó, as casas muitas já estão nível 4, ó, a maioria das minhas casas já são nível 4, e as que não são provavelmente é por falta de atratividade, vamos ver, vamos verificar aqui É, aqui é tudo falta de atratividade, essas daqui, ó, essas daqui, essas daqui não, ah não, essa aqui já tá nível 4, ó, é sim, é falta de atratividade, porque as que tão acima já tão nível 4, essa, ah não, essa aqui não tá não Isso aqui deveria ser nível 4, mas essas daqui não são, ó, tá vendo, isso aqui é tudo falta de atratividade, então o que eu tô fazendo Vou lá, né, aqui na decorações e já, opa, aceito, claro, venha, e já meto aqui, ó, uma estátua da boa aqui, ó, desse lado aqui Pra arregaçar a atratividade aqui, né, talvez eu coloque uma aqui também, ó, né, só não vou pôr agora, porque ainda tem várias pra ser construída É, no ano 70, aparentemente não rolou ataque, então no próximo ano vai rolar, tá, é, se vocês estão com a impressão que o jogo tá pesado, tá, não é só impressão não, tá, ele tá bem pesado Mas bem pesado mesmo, é, outra coisa que eu queria falar a respeito dos muros, né, que quando eu vou consertar os muros e tal, né, é, eu venho aqui, coloco aqui e tiro, né, mas não precisa, tá Tem essa, esse iconezinho aqui do lado aqui, que é o gerenciador de muros, eu nunca tinha prestado atenção nessa ferramenta aqui, exatamente o que ela faz, né, mas ela é, é exatamente a seleção de muros, tá, ela só seleciona muros Eu não tô conseguindo ver a minha seta verde mais pra selecionar, bugou aqui visualmente, mas com essa opção aqui, ó, você seleciona somente os muros, ó, e aí você pode gerenciar só eles, ó, tá, bem bacana Aí não precisa ficar selecionando só eles, madeira continua caindo, isso é muito ruim, e vamos aguardar o próximo comerciante Se minha madeira zerar, né, eu tenho lenha pra praticamente dois anos, né, armazenada, né, lenha não estraga, então não tem problema produzir aí, dar um overkill na lenha Mas eu preciso tomar muito cuidado E agora, enfim, o muro começou a ser realmente construído, né, perfeito, estou agora com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito estábulos, né Ao que me parece, todos estão abatendo de forma automática, né, pelo que parece, nenhum bugou Então estamos bem, não tá ruim não, ó, 1111 aldeões disponíveis, 68 crianças e 29 crianças pequenas, né, as crianças pequenas são as que não fazem absolutamente nada no jogo, né, são as que ficam dentro de casa É aquelas de 1 a 3 anos, né, as crianças, é, que tem 68 ali, são as que pelo menos abastecem abrigo, né, são as crianças de 4 a 15 anos, se eu não me engano Né, e os adolescentes, eles também entregam e acho que já trabalham, talvez, talvez, eu acho que tem adolescente, eu já vi adolescente soldado já Então, é a idade média, meu amigo, só, só aceita, certo, as ruas continuam não sendo construídas, né Aqui, ó, o meu teste está aqui ainda, ó, aí, ó, que beleza, ó, uma rua aqui de paralelipípedo e outra de terra, né, até o momento nada, prioridade máxima, mas até o momento nada Aqui, ó, o cara cortando a madeira aqui, ó, cortando só o, só a muda, né, só a mudinha Vamos ver quanto é que essa muda vai dar, deveria dar 1, mas deu 4, bugadíssimo, perfeito É, uma outra vez que eu queria dar pra vocês é a respeito da velocidade 3 do jogo, na verdade é a velocidade 2 e 3, né, mas a 3 é mais, é mais firme aí, nisso que eu vou falar É, a velocidade 3 do jogo, aparentemente, ela está dilatando o tempo no jogo, então, quando você joga na velocidade máxima, isso acontece muito no Oxygen Not Included, né As tarefas deixam de ser feitas na velocidade 3, tá, então, se você está acostumado aí a jogar ruchado aí na velocidade 3, pode ser que sua base não esteja evoluindo da maneira como deveria Por causa dessa dilatação de tempo, esse acúmulo de atividades, né, tipo, o Aldeão, ele fica pensando na próxima tarefa parado, ou então ele encavala tarefa, ou ele pula tarefa, né Isso é coisa realmente de otimização do código do jogo, tá, não há o que ser feito, você pode ter o PC da NASA, mas se o código do jogo estiver ruim, não tem o que fazer Vamos esperar ano que vem, pra ver se a gente compra pedra, se comprar, se vier aquele carregamento top da Ática de 1K de pedra, a gente limpa ela Vamos lá, vamos aguardar o ano que vem Na verdade, vou aguardar ano que vem, não, vamos aproveitar aqui esse tempo aqui, porque é o seguinte É, eu tenho, atualmente, eu já cheguei a comentar isso um pouquinho antes, mas assim, acho que meu problema vai ser pedra pra fazer isso Acho que eu não posso fazer isso Eu tenho, atualmente, cadê? 1.653 de cerveja, a cerveja, ela, né, dá um ótimo lucro Só que o bar, ele só lida com 10 casas, né, no alcance dele Vamos dar uma olhada aqui como é que estão os meus bares, né, olhando aqui no menu de profissões, eu tenho 11 bar Né, então isso significa que tá lidando com 110 casas 110 casas é o suficiente? Não, né, cada mercado é mais ou menos 60 casas, eu acho Né, eu não parei pra contar, mas um é menos, outro é mais, mas é mais ou menos isso, 60 casas cada mercado Não, tem menos, porque eu tirei as do centro, né Todos os centros aqui, ó, caberia mais 4 casas aqui, ó Em cada um desses centros aqui caberia mais 4 casas, mas eu deixei o mercado um pouco mais próximo um do outro aqui pra dividir decoração no meio Então eu precisaria de, no mínimo, mais 11 bar, né, pra lidar com essa necessidade aqui, ó Clicando aqui pra construir, ele não deixa em highlight os bares que eu tenho Isso é ruim, só quando eu clico no bar ele deixa em highlight, né Do bar é que aonde o bar está gera atratividade, tá Mas isso não significa que são essas casas que estão sendo atendidas pelo bar E se eu não me engano, o teatro também, né Não, o teatro é só o da área mesmo, ó O teatro é o da área, mas ele também não dá highlight aqui nas casas, né Aí também complica as coisas, né Ah, deu sim, ó É sim, é só o da área Então a área de entretenimento do teatro é mais ou menos a área que tá em volta dele, né Por que que tá pegando só essa área aqui, desse teatro aqui? Porque provavelmente ele tá interseccionando com a do outro teatro Olha lá, ó, é isso mesmo Ó, o teatro pega as torres? Caramba! Pega as torres e os quartéis, olha aí Legal, interessante, hein Então os soldados saem da torre pra ir no teatro? Muito bom, né? É vida boa do caramba Aí, ó, tá vendo? Então os meus teatros nessa posição que eles estão Eles estão perfeitamente posicionados pra atender a demanda Ó, pega ali também o... Eita pomba, até onde é esse teatro? Ô louco, bicho Olha isso Olha o range de alcance Tá marcado ali 300 metros Caramba! Mas tá bom Ou seja, o meu entretenimento em termos de teatro tá perfeito, né Perfeito Então eu preciso só o quê? De mais bares, né De caprichar nos bares pra ter essa demanda atendida Porque o entretenimento em termos de bar Ele tá um pouquinho acima da metade, ó Então vamos disponibilizar mais bares Ó, aqui, ó Ele mostra as casas que estão no range dele Né? O que está no range dele Mas ele também mostra as casas que ele tá atendendo Então, infelizmente, a construção do bar vai pedra E eu não tenho essa possibilidade Então eu vou ter que esperar vir um ótimo carregamento de pedra Pra espalhar os bares Por enquanto eu não vou construir Porque senão eles deixam de construir a muralha Né? Mas a gente já tem um foco aí Que é na construção de bar Vamos esperar o próximo comerciante Ó, galera, então Chegou o comerciante aqui, né Passou-se aí todo o inverno Reparem que o meu lucro, né Ficou negativo ali em 126 por mês Por que que isso aconteceu? Vocês lembram do tempero que eu tinha comprado? Eu falei, mano, esse tempero não é muito caro, não? Será que vale a pena mesmo isso aqui? Então, vale muito a pena A minha taxa de entrada de dinheiro ali Por luxo, né? Por luxuosidade, né? Por commodities, né? Baixou pra 464 E tava acima de mil Então, meu amigo Quando vocês verem tempero Comprem, tá? Comprem porque vale muito a pena O retorno é garantidíssimo Eu não sei como é feita a conta Porque esse tempero Ele não é vendido no mercado Por esse valor Tenho certeza Praticamente absoluta Mas eu acho que é por causa do tempo Que ele dura na casa O tempero Eu acho que tem alguma coisa a ver com isso Eu não faço ideia exatamente De qual que é o cálculo que é feito Mas é muito vantajoso Que os temperos realmente estejam Disponíveis aí nas casas Igual agora que acabou de chegar aqui 500 e cacetada de tempero É... Hum, que delícia, hein? Quem viu? Quem viu? Quem viu? Que eu deixei 100 armaduras aqui Pronta pra venda No mercado Venha Venha pro pai Não, transferir não, pô É vender Vamos lá Vamos vender aqui Começar aqui vendendo aqui Pegando essa grana desse Ih, cara O cara não tem? Você tá maluco, Marcelo? O cara só consegue comprar 5 Meu Deus do céu Eu vou acabar com esse cara Vender Eu vou acabar com esse cara Eu quero todos os seus temperos Nossa, que delícia 500 e... Opa, não dá, né? Aí também não, né, Marcelo? Você também não tá com essa bola toda, não Tem que ir na manhinha aqui Comprar e transferir Aí vender Né? Pega de volta o seu dinheiro Aí compra o tempero Tá caro, mas eu vou comprar, tá? Eu vou comprar porque vocês viram que O barato é louco em termos de tempero aí Comprar e transferir Aí vender Mano, eu só... Até agora eu só vendi 15, tá? Eu tinha 100 aqui Eu só vendi 15 Ou seja A armadura, né? É o... né? É o quente pelando aí do jogo Em termos de lucratividade Você troca praticamente tudo aí no jogo Aí pelas... Sem armadura no seu mercado Você faz um estrago Faz um estrago, estrago, estrago Vou comprar tudo que esse cara tem, mano Comprar o vidro, comprar tudo Vocês não tão entendendo Fazemos qualquer negócio atualmente Eu vou comprar areia Vou comprar tudo Tudo Não tem areia no mapa Medicina é um saco pra fazer Aí, ó Vidro me dá tudo também É 10k de vidro, hein? Não interessa Vidro é commodity Precisa de vidro pra dar upgrade nas casas Tome vidro, meu amigo Esse cara aqui Ele veio desavisado pra minha vila, hein? Esse veio desavisado Toma Toma Aí, ó Show de bola Mais alguma coisa? Eu compro dele? Não, né? Não Eu preciso de mais padarias também, tá? Mas, galera, não tem jeito, tá? Enquanto eu não conseguir pedra Eu tô de mãos atadas Eu tô muito de mãos atadas Sem pedra vai ser muito difícil Vamos ver agora o que vai acontecer com o meu lucro nesse ano É, já subiu de novo, né? Ó lá, já começou a subir de novo já os itens de luxo, ó 538 Porque tá espalhando pro mercado Deixa eu pegar meu dinheiro de volta aqui Antes que eu esqueça Quebrei o mercado, né? Agora, realmente, eu quebrei o mercado no jogo Né? Eu tenho 45 machados É... Os 45 são os que estão disponíveis, tá? Esses 45 estão disponíveis E essas 42 estão disponíveis Isso aqui é o que tá no mercado pra ser vendido Esse aqui Então... É... Isso aqui é o que eu posso ter de soldado ainda 42, né? Vou contar pelas armaduras É o que eu posso ter de soldado a mais do que eu tenho agora 42 Vamos esperar o próximo comerciante Porque esse aqui Tá limpo, né? Esse aqui já era Vamos lá, tá chegando o próximo comerciante aqui Esse tá limpo, né? Esse aqui Tá curado esse aqui Pode ir embora Aquele abraço Opa! Açougueiro? Cadê a banha? Cadê a banha? Banha não, né? Tá, madeira, quero Me dar tudo Filha da mãe não trouxe o que eu precisava, hein, mano? Vou limpar, tá? Vou limpar Marcelão, agora é... Fazemos qualquer negócio Couro Quero tudo Quero tudo, 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 tudo Filha da mãe não vende pedra Me dá essas ervas também Me dá tudo Peraí, volta aqui, mano Tá fugindo por quê? Não deu tempo de comprar as ervas Comprar e transferir O que ele tá vendendo lá em cima? Que ele compra e vende Vamos ver Nada Nada Deixa eu já mandar transferir pra cá Umas 500 camisas Agora que tá no... Ai, Marcelo Bem na hora do ataque, hein? E eles já tão batendo em algum lugar Peraí, deixa eu visualizar aqui Tá Ó, o que é interessante de você espalhar construções fracas Pelo mapa É que quando elas são destruídas Elas mantêm a área de visualização Quer ver, ó? Eu tenho uma aqui que foi destruída Ó que interessante essa informação Olha aqui, ó Ela mantém a área de visualização em volta Então você não precisa reconstruir Tá, ela é um posto avançado Que você vai ter a visualização aí, né? Mais uma mecânica aí pra ser explorada Em termos de visualização de mapa Né? Constrói uma... Um... Qualquer coisa que seja É... De custo baixo, né? Pelo mapa E se destruir Só não reconstruir de volta Deixa eu ver aqui se vai vir mais Algum atacante aqui em volta Aparentemente não, né? Aparentemente tá... Tá tranquilo É, veio 118 Numa talagada só aqui em cima É isso mesmo É... Aí eu pergunto pra vocês Esses caras vão se lascar? Né? Sim, esses caras vão se lascar muito Porque isso aqui, ó É um forte E isso aqui É a quantidade de soldados Que eu tenho dentro do forte E isso aqui são as armas do soldado Ah, eles não estão todos com bestas Boa Isso aqui é a quantidade de soldados Que eu tenho dentro desse forte aqui Tá? E do outro lado No outro forte Eu tenho a mesma quantidade Né? E todas as torres Tão com gente dentro Então esses caras Tão muito lascados Deixa eu passar esses caras pra cá Eu só acho que eu não coloquei Pra ir dois Pra dentro das torres, né? Acho que a maioria das torres Não, acho que sim É, não Tá sim, tá sim Tá sim Porque tem 77 guardas, né? Caramba Por que eles não pegaram as bestas? Porque tem besta Não tem? Não, não tem Preciso fabricar mais Aí, ó Tá vendo? Vacila Eu achava que eu tinha besta o suficiente Mas o que que aconteceu? Os guardas pegaram as bestas antes dos soldados Foi isso que aconteceu Ó meu lucro Já subiu de novo, ó Pela, pelo Por causa dos temperos Mano, tempero é o quente pelano Pra compra Pra obter lucro E a armadura É o quente pelano, né? Armadura de placa Armadura de ferro ali É o quente pelano Pra venda no mercado Né? Porque o cara Quando vem Ele vem na fé E ali eu nem vendi ela Muito cara, hein? Ela chega a 902 Se eu não me engano O preço máximo De venda dela Acho que chega a 902 Vamos lá Vamos focar agora nesses ataques aqui Deixa eu trazer os soldados daqui também Eu acho que nem preciso levar todos, tá? Acho que eu só vou levar daqui pra cá, ó Assim E... Aquele lá eu já mandei, né? Esse aqui tá muito longe pra levar Não é melhor eu pegar o outro? Mano, na verdade Tanto faz, né? Vamos levar todo mundo pra lá E se caso não precisar Depois a gente tira Pronto Todos os soldados já estão aqui É... Aí tem que tirar os baianos aqui, né? Não vão pegar os baianos aqui no caminho Aí Gente, pra quem não entende É... É... Esse do... Isso que eu falo do pegar os baianos É um meme, tá? É um meme Não... Não... Não é xenofobia, não É um memezinho Vamos lá Solta aqui Aí, boa Ih, a vitória já era, mano A vitória... Perdeu É um trocadilho de bosta, né? Vai morrer, vitória? Quem é que tá apanhando aqui em cima também? Jastar Tá certo, tá certo Vai dar bom Vai dar bom, vai dar bom Isso, pô Ah, mataram o aldeão Filha da mãe Ah, vocês tão vindo no portão? Vocês tão vindo no meu portão? É isso mesmo? Peraí, peraí Nós volta, nós volta Onde é que eles tão indo? É, aqueles ali vai dar até dó, né? Aqui também tá tranquilo Putz, eu preciso tirar a visualização de nós Homem aqui Porque senão fica muito pesado o jogo Tocar o sino, né? Opa, mais 49 avistados Aí é perigoso Ah, são esses aqui mesmo Pô, logo onde as torres não tomaram o upgrade, ó Sacanagem Peraí, o que eu ia fazer mesmo? Acho que era isso mesmo, né? Libera Os soldados lá de baixo Estão chegando aqui, ó Gente, eu não sei se vocês perceberam Mas é aqui, ó Mas eu não sei não, viu? Olha lá, meus soldados vindo aqui, ó É que se eu não ver a vida deles Eu posso mostrar assim, ó Que aí não carrega tanto Olha isso aqui Olha essa chuva de... Meu Deus do céu Saraivada Quando é os saqueadores É muito tranquilo, né? Que eles não têm resistência praticamente nenhuma E ainda depois do upgrade É... Ficou mais fácil ainda O upgrade, não, desculpa Do hotfix Ficou mais fácil ainda Porque diminuíram a armadura deles, né? Eu nem toquei o sino, tá? Nem toquei o sino Olha lá, já desistiram do ataque, ó Easy peasy Só é difícil mostrar, tá, mano? É porque tá travando o mesmo jogo, viu? Não é... Não é que eu não queira mostrar pra vocês a batalha, não É porque realmente é... Tá complicadinho Já desistiram, tá? Foram embora Quebraram ali um muro meu O problema é que eu não vou ter pedra pra repor esse muro que quebrou, né? Quebrou ali também, ó Eu vou tentar reconstruir isso aqui E aumentar a prioridade Porque qualquer pedra que aparecer Aí, eu aumentei a prioridade aqui de construção Pronto Beleza Aldeão morreu de fome? What? Ó tio Construtor? Mano, o problema é seu O quê? Comida tem O problema é seu Eu nunca vi um aldeão morrer de fome na minha base É a primeira vez que eu vejo essa... Essa notícia Provavelmente tem algo a ver com a distância que eles estão indo pra trabalhar Mas, de qualquer maneira, tem comida disponível pra eles pegarem Tanto é que é a primeira vez que eu vejo um cara morrer de fome Bom Resolvido, né? Agora, tira essa galera Meu Deus do céu Agora que eu tenho esse monte de tempero, mano Eu não vou ter onde pôr dinheiro nesse jogo Deixa eu tirar aqui os caras aqui, os guardas e... Próxima vez eu tenho que pôr primeiro os soldados Tá no quartel Na verdade, eu já tinha falado isso antes Mas, como eu dei load no jogo, né? Eu renderizei o episódio passado Eu tenho que fechar o jogo, né? Pra fazer a renderização Porque senão, é impossível E aí, quando volta Automaticamente, os guardas voltam na torre, né? Então, eles pegam primeiro as armas mesmo Aí, quebra muito as pernas Os aldeões estão se quebrando na porrada Porrada estancou lá no bar Olha Deixa eu ir lá ver isso aqui Cadê? Oh, os caras... Oh, é um soldado, mano Pera aí, pô Tira a profissão dele aqui Ele... Mano, ele... É, galera O soldado bêbado Toma cuidado, viu? Vamos ver se eu consegui tirar aqui ele de soldado Tirei Ih, olha aí Burlei o jogo Burlei o jogo Pegou um soldado brigando Tira ele do posto Mas ele matou dois, hein? Matou dois Fez um estraguinho aí Olha a filha indiana, ó Hard work, work Hard work, work Quem sobrou aqui? É esse cara aqui Eu não tinha visto, não, pô Como assim você chega? Eita Olha o precinho da armadura desse cara aqui, ó Milão Milão Aí não, né, filho? Aí você quebra o pai, pô O que ele tem de bom pra mim aqui? Mano, eu não preciso... Ferro eu não preciso mais Tá? Ferro eu tô tranquilo Não preciso comprar mais Porque eu tenho 1619 pra fabricar Então, sem condições de comprar esse ferro aí É... O restante ali, o que ele compra Eu não quero vender nada Né? Inclusive a medicina Não tem porque vender O que eu poderia fazer Né? Pra dar um boost aí no crescimento da minha vila Seria comprar os peixes Mas o peixe dele tá caro demais Né? Ferramenta pesada eu tenho o suficiente É besteira, mano Besteira O minério dele tá bem barato Então eu vou comprar Só por isso, tá? Só porque tá barato Comprar tudo Sem nenhum outro motivo Tá? O ferro também tá Mas assim Eu preciso? Não preciso, mano Eu tenho 271 já Eu já parei de produzir Armadura pesada Eu poderia até voltar a produzir Pra ter um lucro maior, né? Então... É, por que não, né? Transferir um gold 12 dias Não vai dar tempo Não vai dar tempo Não vai dar tempo E o vidro? Guardem, tá? O vidro Guardem Vila foi invadida Como é que foi aqui o resultado? Construção destruída Mano, quem matou mais aldeão Foi o meu soldado Ele fez um estrago? Filha da mãe Mas agora, né? O mote da minha base é Venham comerciantes, né? Venham comerciantes Que eu preciso de vocês aqui Pra resolver meu problema Não veio pedra de novo Eu tô praticamente aí 10 anos esperando O comerciante da pedra Que no caso seria a Ática Mas ela não apareceu E aí ela tá quebrando muito As minhas pernas Bom, eu vou ter que comprar O que sobrou de dinheiro ali de ferro Porque ele não vai... Não vai dar tempo, né? Um dia... Pronto Pronto Comprar e transferir Acabou o dinheiro Como é que ficou aqui? Tem que fazer isso aqui, ó Senão eles ficam colocando dinheiro Infinitamente no poço comercial, tá? Se você gasta o dinheiro Enquanto tá fazendo uma transferência É... Fica zero lá E vai ficar sempre no máximo O poço comercial Caso você perceber Que o seu dinheiro parou De subir de repente É porque todo o dinheiro Tá indo pro poço comercial Porque você vendeu Durante um processo Ó, desculpa Porque você comprou Durante um processo De transferência É... Vamos lá Agora que eu tenho Esse monte de ferro De verdade mesmo Vou voltar aqui Na... No produtor aqui De armadura E vamos ativar de novo Esse cara aqui Pra... Produção... Não, não é você Volta É o outro Esse aqui produz escudo É este aqui, ó Pronto Quanto eu tenho de carvão? Sete Vai doze carvão Como é que tá o meu consumo de carvão? Deixa eu ver aqui É porque eu tô derretendo, né? Derretendo Derretendo Entendam como fundindo, né? Não é pra que você... Pra ficar de fácil entendimento Estou derretendo O minério Pra fazer os lingotes Deixa eu ver aqui É, então Eu achei aqui o carvão Mas eu achei o carvão mineral É... Nem sabia que não tinha o carvão aqui, mano Mas olha que legal Produção nos últimos Doze meses de De... De ouro Sessenta e três mil E consumido Cinquenta e nove mil Será que o cara tá produzindo E consumindo ouro? Você é louco Produtos utilizáveis, ó Remédio Armadilha pra animais Não, 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 não Nada aqui É... Armadilha Cesta Sapato Não mostra a produção de carvão Tem a recolha de carvão mineral Né? Que no caso é essa aqui Que não pode ser a mesma, né? Que eu não produzo carvão mineral Produzo carvão vegetal Através da lenha Ó, o aldeão morreu de fome de novo Tem alguma coisa errada Que não estava acontecendo antes Mas agora tá Que não é falta... Ih, morreu no mesmo... Ah, eles estão entrando aqui, ó Porra Eles estão presos lá dentro Socorro Alguém quebra aqui, mano Esse muro Meu Deus do céu Sai daí, gente Porra, coitado Sacanagem Porra, tinha um monte de aldeão Preso ali dentro, velho Aí eu sacaneei agora, hein? Sacaneei Bom Com essa imagem bonita Finalizo esse episódio A gente se vê no próximo Valeu Falou O que é o que é o que é? O que é o que é?